Olá, vamos ser felizes? Nos vídeos anteriores nós gravamos e falamos sobre a ansiedade e de alguns recursos que vocês podem lançar a mão para administrar e gerenciar melhor a sua ansiedade. E agora eu quero dar um presente para vocês, um presente para que você possa efetivamente começar a colocar em prática uma ferramenta que pode te ajudar muito a administrar melhor o medo e consequentemente a sua ansiedade, que é a meditação. E essa meditação é uma meditação relativamente mais rápida, mas desde que colocada em prática ela pode fazer grandes benefícios. Então vamos meditar? Eu vou te convidar para primeiro se assentar em uma posição que você se sinta confortável. Não necessariamente tem que ser na posição de lótus, como o pessoal medita lá no Oriente. Você pode sentar em uma cadeira, em uma poltrona, na forma que for mais confortável para você. O importante é que você se sinta confortável. Agora, por exemplo, eu estou sentado em uma poltrona. Pode ser em uma poltrona, pode ser no chão, da forma que for mais confortável. Coloque as duas mãos espalmadas descansando sobre as coxas e una o dedo polegar e o dedo indicador. Agora, alinha o seu queixo e eu vou te convidar agora a começar a respirar, que é a primeira etapa da meditação e o primeiro ponto de controle da sua ansiedade e do seu medo, que é o controle da sua respiração. Ou, falando de outra maneira, que você respire conscientemente. Que esse é o problema que gera grande ansiedade e aumenta muito o medo. Ou seja, as pessoas param de respirar, diminui a quantidade de ar que colocam nos pulmões. E no momento em que você começa a respirar pouco ou mais acelerado, a sua ansiedade aumenta, o seu medo também começa a subir. E quando você consegue respirar de uma forma consciente, você consegue controlar mais a sua ansiedade e administrar melhor o seu medo. Então, senta de uma forma confortável, alinha o queixo, por enquanto, mantenha os seus olhos abertos e você vai respirar junto comigo. Então, você vai respirar profundo pelo nariz. E na medida em que você respirar profundo pelo nariz, eu preciso que você conte lentamente. Um, dois, três. E para que você consiga fazer isso, naturalmente os seus pulmões precisam de estar vazios. Então, esvazia os seus pulmões. E agora, respira pelo nariz e conta. Um, dois, três. Prende a respiração e conta. Um, dois, três. Agora solta pelo nariz ou pela boca, o que for mais confortável. E conta até seis. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Respira novamente pelo nariz, profundo e devagar. E conta mentalmente. Um, dois, três. Prende a respiração. Conta um, dois, três. E agora solta pelo nariz ou pela boca e conta. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou repetir. Respira. Um, dois, três. Prende. Um, dois, três. Solta. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Respira. Um, dois, três. Prende. Um, dois, três. Solta. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Feche os olhos. E com seus olhos fechados. Apenas mantenha a sua concentração, o seu foco, na forma como nós treinamos agora da sua respiração. Você não precisa mais fazer a contagem mentalmente, a não ser que sinta a necessidade disso, você faz a contagem. Então, o importante é que você tenha registrado a quantidade de ar que você coloca dentro dos pulmões. Então, você respira profundo, devagar, da forma mais amorosa que você conseguir. Assim que encher os pulmões, fique sem respirar durante um tempo. E exala. Solta pelo nariz ou pela boca, com a consciência de soltar o ar no dobro do tempo em que você respirou. Consequentemente, você esvazia completamente os seus pulmões. E o meu convite é que você mantenha o foco na sua respiração. É natural. É normal que venham pensamentos. Agradeça por esse pensamento ter se manifestado e volte o foco para a sua respiração. Mas nesse momento, o convite é que você vá ao encontro da sua ansiedade. Relembrando, você não é uma pessoa ansiosa. Você está ansiosa pelo momento e pela situação que está vivenciando. Então, em vez de fugir da ansiedade, o meu convite agora é que você respire profundamente, como nós treinamos, e leve a sua consciência para a sua ansiedade. Com a consciência de que, através da respiração, você consegue administrar e controlar a sua ansiedade. E você respira profundamente e leva o seu pensamento para o que está provocando essa ansiedade. Ou seja, repetindo, você não é uma pessoa ansiosa. Você está ansiosa por uma situação X, por um fato Y que acontece na sua vida. Então, leve o pensamento para o motivo que está provocando essa ansiedade em você. E agora, respirando bem profundo, se conscientize que todo medo, toda ansiedade, provoca uma sensação física. Então, se conscientize qual é a sensação física que você sente agora quando está vivenciando e sentindo essa ansiedade. frio na barriga, dor de cabeça, nó na garganta, não importa. Mas se conscientize de qual é a sensação física que a ansiedade, o medo, provocam em você agora. E respire profundamente e da forma mais amorosa que você conseguir. E agora, imagine que o ar está entrando nessa sensação física. Então, se você está com frio na barriga, respire. Imagine que o ar está entrando no frio na barriga. E faça três respirações imaginando que o ar está entrando nessa parte do seu corpo e uma respiração profunda, devagar e da forma mais amorosa que você conseguir. E mantenha uma respiração profunda, devagar e amorosa. E agora, vá levando a sua consciência entre as suas sobrancelhas. leve a sua consciência, o seu pensamento entre os olhos, entre as sobrancelhas. Respire profundo, devagar, da forma mais amorosa que você conseguir. e leve a ansiedade, o medo, a sensação física e coloque tudo isso nesse ponto entre as suas sobrancelhas. respire bem profundo, devagar e amorosamente. Imagine que nesse ponto entre as suas sobrancelhas nasce um ponto de luz. uma luz que vai dissolvendo a sua ansiedade, o seu medo e essa sensação física. Uma luz que vai se intensificando se tornando tão forte que ela vai iluminando a sua ansiedade, o seu medo. Você não está fugindo da ansiedade. Simplesmente você está administrando a sua ansiedade. colocando muita luz nesse ponto entre as suas sobrancelhas. e agora respire bem profundo pelo nariz, devagar, da forma mais amorosa que você conseguir. Imagine, visualize, sinta a chama de uma vela no topo da sua cabeça. Algumas pessoas chamam de coroa ou sétimo chakra, mas imagine, visualize, sinta a chama de uma vela no topo da sua cabeça. e respire profundamente pelo nariz, devagar e da forma mais amorosa que você conseguir. no seu ritmo, no seu tempo, sem pressa. Abra os olhos. Eu espero que você tenha já sentido algum benefício. Naturalmente que se você não tem o ato de meditar, eu te sugiro que continue, porque naturalmente que não é uma primeira vez que você consegue alcançar grandes benefícios. Mas, eu gostaria muito de ter um feedback, de saber como você se sentiu, se já trouxe algum benefício, se você já sentiu alguma melhora. e também se puder me dar sugestões de vídeos, de meditações que vocês gostariam que a gente gravasse, escreve aqui que a gente vai atender o seu pedido. E aqui no link você tem também o nosso aplicativo de meditação que chama Medite-se e é gratuito, tem para iOS e para Android e lá você tem todo o passo a passo, desde o começo para você aprender a meditar, desmistificar esse processo de meditação e que eu sei que vai te ajudar muito se você ainda não tem o hábito de meditar. E se já tem o hábito de meditar, você tem meditações avançadas que com certeza também vão contribuir no seu crescimento. Gratidão! o que vai te ajudar? o que vai te ajudar? o que vai te ajudar?